Economia brasileira cresce em agosto, é o segundo mês seguido de aumento, descartada suspeita de ebola em Foz do Iguaçu e veja também, suspensa a distribuição de 12 lotes de vacina contra meningite e mais. Hoje é dia mundial da alimentação e cartilhas trazem dicas para incentivar uma refeição saudável desde pequeno. Eu gosto de beterraba, verdura, de qualquer verdura que eu gosto. O foco das comemorações este ano é a agricultura familiar e chilenos conheceram hoje um programa do governo que compra produtos dos pequenos produtores. O NBR Notícias começa agora! Olá, boa noite! A economia brasileira cresceu 0,27% no mês de agosto, foi a segunda alta consecutiva mensal. É o que aponta um índice calculado pelo Banco Central e que é considerado uma prévia do PIB, o produto interno bruto. O índice de atividade econômica do Banco Central registrou no mês de agosto uma variação positiva de 0,27%. Já no acumulado em 12 meses, de agosto de 2013 a agosto de 2014, aponta alta de 0,93%. O índice criado pelo Banco Central incorpora estimativas da agropecuária, da indústria e do setor de serviços, além de impostos. Funciona também como uma prévia da atividade econômica, que serve para antecipar o PIB, o produto interno bruto, que é o conjunto de bens e serviços produzidos pelo país e é utilizado para medir a produção da economia em determinado período. O resultado oficial do produto interno bruto no Brasil é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diferentemente do Banco Central, que faz levantamentos mensais, o IBGE divulga o seu levantamento a cada três meses. Foi descartada pelo Ministério da Saúde a possibilidade de ebola em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ao vivo, o repórter Paulo Laçava tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. Esse paciente procurou a unidade de pronto atendimento em Foz do Iguaçu, nesta madrugada, na madrugada desta quinta-feira, dizendo que estava com febre, náuseas, pele e olhos amarelados, que são sintomas do ebola. E a doença só foi descartada depois dos procedimentos das autoridades sanitárias do Paraná, que foram acompanhados pelo Ministério da Saúde. Este homem é brasileiro, de origem libanesa, tem 22 anos e recentemente fez uma viagem para o exterior, mas não passou pelos países mais infectados pela doença na África Ocidental, que são Serra Leoa, Guiné e Libéria. A Organização Mundial da Saúde estima que nestes países, nesta região da África, o vírus ebola já matou mais de 4 mil pessoas neste ano. Aqui no Brasil, nesta semana, dois exames descartaram num paciente da Guiné, que procurou também uma unidade de pronto atendimento em Cascavel, no Paraná, a possibilidade de ter ebola. É bom lembrar que o Brasil segue um procedimento, um protocolo internacional para casos de infecção pelo vírus ebola. Este protocolo internacional da Organização Mundial da Saúde estabelece, entre outras coisas, que um paciente supostamente infectado pelo ebola deve ser isolado e as pessoas que mantiverem contato com este paciente devem ser monitoradas. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lula Sábia. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Está proibida a distribuição, comercialização e uso de 12 lotes da vacina Menigentec. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a empresa fabricante do produto comunicou o recolhimento voluntário dos lotes depois de constatar a existência de partículas de óxido de ferro no interior das seringas. A empresa também fez avaliação sobre o risco à saúde dos pacientes e informou que é considerado baixo. Mais informações no site da Anvisa. Concentrar em um só local os serviços de atendimento à mulher em situação de violência. Esse é o objetivo da Casa da Mulher Brasileira. Hoje, em Vitória, no Espírito Santo, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, visitou o canteiro de obras da Unidade Capixaba. A ideia é que 26 capitais brasileiras possam contar com uma Casa da Mulher Brasileira. Um espaço para favorecer a aplicação da Lei Maria da Penha, com estrutura para atendimento integral à mulher. A ideia é que cada Casa da Mulher Brasileira reúna vários serviços, como delegacias especializadas, juizados, promotorias e defensores públicos. Também vão ser oferecidos acolhimento e atendimento psicológico. As mulheres também serão encaminhadas para serviços de saúde quando for o caso. Três casas já estão sendo construídas em Brasília, Campo Grande e Vitória. Com uma área de quase 4 mil metros quadrados, a Casa da Capital de Mato Grosso do Sul deve ser a primeira a ser inaugurada. Aqui no Distrito Federal, as paredes já foram erguidas e agora o próximo passo é montar a estrutura dos telhados da Casa da Mulher Brasileira. Aproximadamente 60% das obras já foram concluídas. O custo médio de cada casa é de cerca de 4 milhões de reais. A previsão é que cada casa tenha capacidade para atender cerca de 200 pessoas por dia. Em entrevista pela internet, a ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres falou sobre a iniciativa. São 26 casas em 26 capitais do Brasil, onde todos os serviços de atendimento e empreendimento, prevenção e apoio às mulheres em situação de violência doméstica serão entregues para a população. As próximas casas da mulher brasileira que vão ser construídas são em São Paulo, Capital e Salvador. São Luís, Fortaleza e Curitiba já têm contratos assinados e as obras nessas cidades vão começar em breve. Mais de 20 milhões de reais vão financiar 210 bolsas de mestrado e doutorado em projetos voltados para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência. As instituições de ensino superior públicas e privadas, sem fins lucrativos, interessadas em participar da seleção, devem enviar as propostas até 6 de novembro. Mais informações no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Aqui em Brasília, num restaurante popular, nutricionistas ensinam crianças e adultos sobre como ter uma alimentação mais saudável para garantir saúde. Maria Eduarda tem 10 anos. Entre as comidas preferidas da estudante estão sanduíches, salgadinhos e o tradicional prato de arroz, feijão, bife e salada. Hoje ela aprendeu mais sobre a alimentação, a diferença entre alimentos e produtos alimentícios. O tomate, como ele é natural, ele é um alimento. O industrializado é um produto alimentício. A estudante recebeu informações sobre o valor nutricional dos alimentos e como escolher o que é melhor para a saúde. Eu aprendi que a fruta que colhe no alimento, na terra, tem mais vitamina, mais natural e o que vem na lata, né? Vem mais com sódio, vem com sal, açúcar. A ação de educação alimentar da Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal é realizada em um restaurante comunitário. Nutricionistas explicam para os frequentadores sobre nutrientes, origem e efeito dos alimentos e produtos alimentares. A ideia é que as pessoas possam ter informações suficientes para escolher o que comer de forma consciente. A gente tem a intenção também, como o restaurante comunitário passa crianças, adolescentes, de fazer a prevenção, um trabalho de prevenção. Porque uma alimentação saudável previne essas doenças, né? O sobrepeso, a obesidade. Porque hoje a gente vê um consumo excessivo de alimentos industrializados, que são alimentos muito ricos em sal, muito ricos em gordura, né? Maria do Carmo, de 63 anos, é diabética. A dona de casa, que consumia suco em pó com sabor de frutas, por acreditar ser mais natural, garante que de agora em diante vai dar preferência para sucos de frutas e produtos naturais. Diminuir mais o caju, que eu como muito caju, suco de caju. Eu compro aqui esse pacotinho. E com a alhada é bom, né? Que ela falou. Manteiga eu vou diminuir, que eu como muita manteiga. Essas coisas assim que ela explicou, deu para eu entender que eu estou passando da medida. Eliette também é diabética. A dona de casa, de 55 anos, procura se informar sobre quais alimentos devem ser evitados. Em vez de eu tomar suco de caixinha, eu tomo suco natural. Ela em casa é assim, eu compro as verduras, as frutas e faço suco natural mesmo. Para auxiliar os profissionais de assistência social na garantia de uma alimentação adequada e no combate ao sobrepeso, o Ministério do Desenvolvimento Social lançou dois cadernos de educação alimentar e nutricional. São dicas para cada fase da vida, desde o aleitamento materno até os cuidados necessários para a alimentação dos idosos. Para que esses profissionais cada vez mais utilizem na prática cotidiana de atendimento das famílias, esse material técnico para realizar as ações de educação alimentar e nutricional que têm por objetivo promover a prática autônoma de hábitos alimentares saudáveis. O apoio às ações de educação alimentar e nutricional nos serviços públicos faz parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. São políticas de segurança alimentar voltadas principalmente para as populações em situação de vulnerabilidade. Eu acho que a gente está agora num desafio de que todos os estados, de fato, implementem seus planos estaduais de segurança alimentar e nutricional porque são planos estratégicos de governo, porque mostra o esforço que o estado tem para, de fato, garantir o direito humano à alimentação adequada e a necessidade de organização, de operacionalizar essas políticas de forma articulada, intersetorial. E também a gente chama os municípios, agora a gente está numa fase de chamar os municípios para adesão ao sistema. E representantes do Chile vieram aqui ao Brasil para conhecer programa do governo que compra produtos da agricultura familiar. A ideia é mostrar na prática como funciona o apoio aos produtores familiares brasileiros. Tomate, beterraba, abóbora. Comer legumes e verduras nessa escola pública de Cristalina, em Goiás, não é problema para a meninada. Eu gosto de beterraba, verdura, de qualquer verdura que eu gosto. Eu gosto de salada de tomate. O cardápio saudável faz parte do cotidiano da escola. Os 120 alunos que almoçam aqui todos os dias comem alimentos produzidos pela agricultura familiar e orgânica. Através dessa alimentação saudável, teve um reflexo muito grande na aprendizagem deles também no dia a dia. As frutas e verduras usadas na alimentação das crianças são doadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, que faz a compra direto dos agricultores por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Os alimentos comprados dos produtores familiares vêm direto aqui para a cozinha da escola. Garantia de produtos frescos e saudáveis para o almoço da criançada. Aqui em Cristalina, os alimentos são comprados da Rede Terra, uma cooperativa que reúne mais de 400 famílias. A importância é a comercialização garantida dos produtos do agricultor. Produzível, venda direta é garantida. A experiência do PAA está servindo de exemplo para outros países. Uma comitiva chilena formada por representantes do governo e produtores agrícolas está essa semana no Brasil para conhecer as ações do programa e viu de perto o trabalho em Cristalina. Em Chile, temos um programa de alimentação escolar que opera o Ministério da Educação, mas não existe uma discriminação positiva para as compras de parte desse programa para a agricultura familiar. É muito importante para o Brasil ser espelho nesse tipo de exemplo de política pública e a gente torce para que isso gere frutos no país, o país que veio nos visitar. Famílias acampadas, comunidades de terreiros, pescadores artesanais, quilombolas atingidos por barragens e índios. Esses grupos listados pelo Ministério do Desenvolvimento Social deverão receber cestas de alimentos da segunda chamada pública para compra institucional. A chamada está incluída no programa de aquisição de alimentos desse ano. As representações de produtores familiares interessadas devem comparecer a uma das 15 superintendências regionais da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que participam do processo para habilitação. As propostas devem ser apresentadas até às 12 horas do dia 24 deste mês. Mais informações no site da Conab. O Brasil passou a contar com mais três parques nacionais, dois em Minas Gerais e um no Paraná. A reserva extrativista do Médio Juruá, no Amazonas, também está maior. Tem agora mais de 30 mil hectares. E sobre esse assunto, a repórter Thaisa Dias conversou com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. A criação de parques nacionais e reservas extrativistas em quatro estados do país atende a demandas de povos extrativistas e de ambientalistas. Quem dá mais detalhes é a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ministra, que áreas são essas que constituem novas unidades de conservação? Bom, esse é um processo que nós levamos três anos. Nós temos uma agenda de trabalho com os povos tradicionais, comunidades extrativistas, chamado da Floresta. Isso começou, na realidade, comigo em 2010. E acabou sendo estruturado ao longo desses anos, em que você elege as áreas de interesse de conservação da biodiversidade e de interesse de conservação de hábitos de cultura de povos tradicionais. Isso é o caso das reservas extrativistas e da reserva de desenvolvimento sustentável que a gente criou em Minas Gerais. Então, nós temos a criação de um conjunto de RESEX no litoral do Pará, na parte do Sistema Costeiro e Marinhas. São na realidade três e mais ampliação de uma, fechando ali um mosaico de 12 unidades de conservação, nas maiores extensões do mundo, de proteção de manguezais e de culturas tradicionais. Fomos criar em Minas Gerais essa RDS das Gerazeiras. Criamos ainda ampliação, tivemos ampliação de um RESEX do Médio Juruá, que era um pleito de muitos anos, que foi criada essa reserva extrativista, mas não incluíram todas as áreas que as populações demandavam, incluíram agora mais de 260 mil hectares para atender a demanda dessas populações e proteger o meio ambiente. E fomos também para uma agenda importante. Então, unidade de uso sustentável, são as reservas e a IDS, e unidade de proteção integral, uma agenda importante de conservação e proteção, na Mata Atlântica, pegando o Parque Nacional da Guaricana, no Paraná, e também o famoso Parque Nacional da Gandarela, que pega ali no entorno de Belo Horizonte, que tem importante vegetação associada à questão de presença de ferro, e também águas subterrâneas estratégicas para o acessamento da cidade de Belo Horizonte. Então, com indicação também de conservação de espécies endêmicas, espécies ameaçadas à extinção. E de que maneira essas populações são beneficiadas com essas novas unidades, ministro? Bom, isso é muito importante porque reserva extrativista e reserva de movimentos sustentáveis são tipologias de unidade de conservação que asseguram a proteção dos recursos naturais e da biodiversidade associada aos processos culturais, aos processos tradicionais que mantêm a identidade dessas populações. São todas populações tradicionais, são povos tradicionais, que com seus requisitos culturais, étnicos, eles preservam a nossa cultura e preservam uma parte do que o povo brasileiro é. Então, ela tem um sentido de conciliar isso, além de dar a propriedade da terra. Nós asseguramos o direito de uso sobre aquela terra, evitando grilagem, evitando degradação de áreas importantes, conservação da biodiversidade. Obrigada, ministro, pela entrevista. Voltamos ao estúdio. Vamos falar agora de hip-hop. Até o dia 19, quem quiser pode fazer a inscrição para o prêmio do Ministério da Cultura. É o segundo prêmio Cultura Hip-Hop. Serão selecionadas 170 iniciativas inéditas, voltadas a divulgar, valorizar e estimular essa iniciativa. Podem ser inscritos projetos como shows, vídeos, arquivos audiovisuais, sites, revistas, palestras, oficinas, além de cursos livres. Mais informações sobre o segundo prêmio Cultura Hip-Hop no site do Ministério da Cultura. E pesquisadores com projetos que contribuam para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, só tem mais uma semana para se inscrever na chamada pública para financiamento de pesquisa. As inscrições vão até 23 de outubro. São 27 áreas de interesse, entre elas, aeroespacial e defesa, biotecnologia, gastronomia e indústria naval. Mais informações no site que aparece aí na tela. Há mudança de hábito para ajudar o meio ambiente e o descarte correto do lixo para diminuir o aquecimento. Esses exemplos estão na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Veja na reportagem de Isabela Azevedo. Olhos atentos para as explicações dos vídeos. Essa turma participou da feira montada em Brasília para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Os filmes exibidos no estande do Ministério do Meio Ambiente mostram como o desmatamento e o descarte incorreto do lixo podem provocar o aquecimento do planeta. Não pode jogar lixo na rua, não pode desperdiçar água. Vou parar de botar carregador para ficar uma hora carregando e parar de gastar água. Quem passa pelo estande da Agência Nacional de Águas pode administrar recursos hídricos de uma região em um jogo virtual. O João Pedro, de 11 anos, aceitou o desafio. A gente aprende jogando, se divertindo. Isso é bacana demais. Eu acho que é a proposta mesmo da criança aprender brincando, que é o que eles fazem o tempo todo, no tablet, no computador, na internet. Enquanto as crianças aprendem formas mais básicas de preservar o meio ambiente, adolescentes e adultos são convidados a rever alguns comportamentos. Mudanças simples de hábitos geram impactos muito positivos ao meio ambiente. Um exemplo é o descarte do óleo de cozinha. Para se ter uma ideia, jogar um litro de óleo na pia equivale a poluir um milhão de litros de água. Uma solução para evitar esse prejuízo à natureza é a reciclagem. No estande da Universidade de Brasília, alunos e professores mostram para o público como transformar o óleo de cozinha em sabão. Isso aqui pode ser uma fonte de renda para muitas pessoas. Você pode lavar a roupa, lavar a louça. E é uma reciclagem, uma reutilização de um produto. Então, achei muito bacana isso daí. É muito legal a gente ver a pessoa que não sabia ou que fazia de maneira diferente ou que jogava o óleo no chão, no ralo. E a pessoa fala, não, eu vou mudar, agora eu vou fazer, agora eu vou fazer certinho. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.